DENIS XAVIER DENIS XAVIER Trocou um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Trocou um carro importado no cavalo Tarriava os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rede dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar ela o vaqueirinho Trocou um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Trocou um carro importado no cavalo Tarriava os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rede dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar ela o vaqueirinho Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Olha o piseiro do viagem Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Disso pra parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E aí? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu, se tu ainda não me esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o pijero do real Isso é vídeo pra nós Revança roda Maravilhosa Médio musicais Você vai ficar na porta aberta para o nosso encontro E meia noite eu tô aí Atenção na porta aberta Sim, 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 carinte Vou lembrar da gente Que chama de horror Que não se amaraçava na rede amaja Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Oração bacana, a gente faz amor A gente faz amor É cheiro a sedente, vai no barril Produtos rei de ouro Marilhé, eu sou Você vai deixar a porta aberta para o nosso senhor Também a noite vai ir pronto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô entendendo E você sabe ficar disfarçado Do seu marido anotar Eu sei que você tá lá Cadê o ruto do gordo? Afogando a gazeira É que? Quando a gente fez amor Senta aí meu WhatsApp Vai caminhão Vai caminhão Vai caminhão Vou levar a gazeira Me chama que eu vou E não só para a sala Lá lá em minha banda Dentro do banheiro Embaixo do jumeiro Vamos lá sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Açaí mania Grupo Filho do Marco Alô parceiro Marconi Lá de São Paulo Alô meu truta Renato Rei da Gera O parceiro João Paulo Já pegou ela Nega 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 Financiei a nossa casa Em 360 meses E hoje ela foi embora Amigo Pense no foguete Se a amiga não me iludiu Estourou meu cartão Vem que me avisaram Que não ia durar não Galera boa Me apaixonei pela rapariga E fui embora E acabou com a minha vida Me apaixonei Pela desgramada E fui embora Me apaixonei Pela rapariga Que me enganou E acabou com a minha vida Me apaixonei Pela desgramada E fui embora E deixou os boletos da casa Chama-me de zero Financiei a nossa casa Em 360 meses E hoje ela foi embora Filipe Pense no foguete Se a amiga não me iludiu Estourou meu cartão Vem que me avisaram Que não ia durar não Me apaixonei Pela rapariga E me enganou E acabou com a minha vida Me apaixonei Pela desgramada E fui embora E deixou os boletos da casa Me apaixonei Pela rapariga Pela rapariga Me enganou E acabou com a minha vida Me apaixonei Pela desgramada E fui embora E deixou os boletos da casa Isso aqui O negócio é assim Piseiro Em casa Mari Bruno e Marrone Luan Santana Não poderia faltar Com o programa Duplo Malte O que é que é isso, pai? Vambora, vambora, vambora Pro Piseiro Versão Padreira Oh, baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Volta aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com o olho abandido Dizendo Não para, não para Tô gemendo gostoso O que é que é isso, pai? Vambora, vambora, vambora Oh, baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não me sai da mente Não Volta aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Não para, não para Tô gemendo Eita, vambora Olha que eu tô com saudade De te deixar louca De ver na sua boca Vambora, vambora, vambora No espelhado Eita, vambora, vambora, vambora Isso é, irmão Gomes É pra mexer com o coração Palavra, vambora, vambora, vambora Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho Aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone E na minha mão E na minha mão Atrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras Onde estás Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho Aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone E na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho Aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos No espelho E o telefone E na minha mão Bora meu amigo Voltei Mangueira Vá Forra vídeos É pra tocar meu coração Eu tenho vídeos Dos músicos Música Tá rindo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa do colchão É uma roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas é daí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa do colchão Hoje vai ter festa do colchão Mas é daí, ela já tá com saudade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Bora, 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 bora Bora, bora, bora Produtos, rei de ouro Para meu turma, o seu dele Master Drive Batsport 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 Alô, meu parceiro Renato Rei da Gela Alô, meu parceiro, meu DJ Eita Meu amigo DJ, estamos juntos, meu querido Feliz ano novo, viu papá Agora o canal de Fortaleza No Brasil, canal do Nordeste Tamo junto Pra de Goiânia Pra de Tocantins Tchau, na Brasília Tá bem daí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rola da cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama aí meu patrão O nome dele é Belibão nas teclas O nome dele é Belibão nas teclas Daqui a pouco Daqui a pouco ela tá encostando Daqui a pouco ela tá encostando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela rola da cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Na rua da cidade inteira, pra ficar comigo, me tomando, uma brama do Kumate. Na rua da cidade inteira, pra ficar comigo, me tomando, uma brama do Kumate. Na rua da cidade inteira, pra ficar comigo, me tomando, uma brama do Kumate. Na rua da cidade inteira, pra ficar comigo, me tomando, uma brama do Kumate. Na rua da cidade inteira, pra ficar comigo, me tomando, uma brama do Kumate. Na rua da cidade inteira, pra ficar comigo, me tomando, uma brama do Kumate. Na rua da cidade inteira, pra ficar comigo. Como pode ser, gostar de alguém, esse tal alguém, não sei se eu. Fico desejando nós, arrastando o mar, por um sol postal, mais ninguém. Peço tanto adeus, para esquecer, mas só de pedir, me lembro. Minha linda flor, meu jardim será, e meus melhores beijos serão seus. Meu eu, meu Deus, sinto que você é ligada a mim. Sempre que estou indo, voltu atrás. Estou em treca ponto lista, sempre só. Esperando um sim ou nunca mais E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim, sim, amado E tudo acontecer Tens a história Alô, Willi, meu amigo Luquinhas Chama, chama Alô, Massal, meu irmão Você tem a senha, velho Alô, Minic, Bonício Meu irmão Calão da Muganga E toda a galera de Ouro Branco Alagoas É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode sim, 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 amado E tudo acontecer Quero dançar com você Dança com você Quero dançar com você Dança com você, quero dançar Dança com você, quero dançar com você Dança com você, quero dançar Vai lá, vai lá, vai lá Pegada de vaqueiro Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Olha o repertório do Carnaval 2021 Fala, siga, acelera Cachaça batuta Master Drive Fala, tutu Ela pega um, dois, três A balona em um mês Nunca deixa escapar O que passa no radar Deixa os caras gamadão Usa de pano de chão Vai rodízio de colchão Não tem coração, vem! Ela não quer namora, sério Ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro, bate dentro do shortinho Ela não quer namora, sério Ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro, vem! Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Desceu, desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Bora, Fabrício! Bete, ponte! A melhor banca de aposta no Brasil Vai! Alô, Júlio Palmares E desse motel Vamos embora, barraca! Ela pega um, dois, três Abadona em um mês Pra deixar escapar E passa no rodar Esse cara que ela não Usa de pano de chão Vai rodízio de colchão Não tem coração Ela só quer namora, sério Ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro, vem! Ela não quer namora, sério Ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Desceu, subiu Desceu, subiu Olho da água, parque, hotel Bora! Alô! Tiaguinho Pires Pires Stories Tchau, meu querido Alô, meu amigo Leonel Júnior Na Coda Rancho Alô, meu embaixador Alô, Gustavo Lima Aprendi a te esquecer Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz Nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o viver Tá chamando amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o viver Tá chamando amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? É pra dançar a garra ali A porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o viver Tá chamando amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma o viver Tá chamando amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não é Sabe a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não é 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 Primeiramente com as suas armas Sabe como é, achou que não é Sabe como é, achou que não é Você sabe que não é Sabe como é, achou que não é Amarão pra viver longe do outro Sabe, achou que não é Sabe como é, achou que não é Você sabe que não é Amarão pra viver longe do outro Como é, achou que não é Alô, achou que não é Alô, achou que não é Sabe como é, achou que não é Alô, achou que não é Sabe como é, achou que não é Alô, achou que não é Alô, achou que não é E pensa numa coisa aí Que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí Palavra pra todo mundo aí Que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida Sou eu Que não me esqueceu Que não me esqueceu O original Luí, que é atualizações Dá passando a seu coração Alô, Jorge E vem, vem No outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas que sacanagem E admite que a bebida é nossa, desculpa Ouvir esse forró do Zé Vaqueiro Machucar E mais se me ligou, não vou aguentar Meu coração tá faltando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu Que não me esqueceu E que o amor da sua vida sou eu E isso é dela que não é o original O original Que não me esqueceu Que não me esqueceu Que não me esqueceu Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Não confunda minha educação Achando que eu quero rodar pra ti Eu se odeio a gente se bater na rua Eu por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou a dor Mas se você quiser Só uma amizade Sem muita intimidade Canta no ar É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou a dor Se você quiser Só uma amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Saiu e sai com o DVD Vem aí o DVD Escreta a parte Dois que sabe Saiu Saiu Sempre lhe pertenceu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Me faz sonhar Enlouquecer Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Sucesso Sempre lhe pertenceu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que é tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida Meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor É tudo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipe Escuta, nirê Escuta aí Ó Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Israel Muniz Estou lá no canal D'Alfim, vai É o filme Aí está a rodada elétrica Sai, sai, sai Sai, sai Tão uma súmula marina Que a partir de hoje Eu vou tirar você daqui Pode investir na roupa Que a partir de hoje Eu vou te assumir Vem, vamo 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 A partir de hoje Você vai ser minha vida Eu vou tirar você daqui A partir de hoje Eu vou abrir a barriga Você vai ser amanhã Vem, vamo Sai, sai 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 Arrou a sua barriga Que eu vim pra tirar Você me vê daqui Pode investir A partir de hoje Eu vou te assumir A minha família Vai me desertar Eu tô nem aí E deixa o povo falar A partir de hoje Você vai ser minha vida Eu vou tirar você do caralho A partir de hoje Você não vai levar Vem, vamo 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 Agora vem aqui me perguntar, querer saber se o nosso amor tá rochenda. Não tá rochenda não, se vacilou comigo não merece o meu perdão. Saiu com outro cara, vi a sua traição, daqui pra frente só vai ter o meu desprezo. Não tá rochenda não, agora tá sofrendo, foi você que procurou. Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô, já tô com outra que merece o meu respeito. Não tá rochenda não, se vacilou comigo não merece o meu perdão. Saiu com outro cara, vi a sua traição, daqui pra frente só vai ter o meu desprezo. Não tá rochenda não, agora tá sofrendo, foi você que procurou. Não caiu mais na sua, tô ligado que é caô, já tô com outra que merece o meu respeito. Não tá rochenda não. Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais. Perdeu, 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 adeus, good bye. Foi amor, foi não é mais. Foi amor, foi não é mais. Perdeu, perdeu, adeus, good bye. Foi amor, foi não é mais. Te dei tanto carinho e você não me devolveu. Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu. Te dei meu coração, você não correspondeu. Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu. Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu. Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais. Foi paixão, foi calor, foi amor, foi não é mais. Perdeu, perdeu, adeus, good bye. Foi amor, foi não é mais. Perdeu, perdeu, adeus, good bye. Foi amor, foi não é mais. Te dei tanto carinho e você não me devolveu. Eu te pedi socorro, mas você não me atendeu. Te dei meu coração, você não correspondeu. Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu. Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu. Eu quis ser seu amor, outro amor você escolheu. Perdeu, perdeu, adeus, good bye. Foi amor, foi não é mais. Perdeu, perdeu, adeus, good bye. Foi amor, foi não é mais. Perdeu, perdeu, adeus, good bye. Foi amor, foi não é mais. Perdeu, perdeu, adeus, good bye. Foi amor, foi não é mais. Oh, sofri! Amor, eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, ai Aí eu bebo todas, ai É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, ai Aí eu bebo todas, eu vou bebendo uma casa boa Banda calor da paixão A chama do sucesso Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, ai Aí eu bebo todas, ai, ai, ai É que se eu ver você com outra pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, ai Aí eu bebo todas Eu vou bebendo uma casa boa A chama do sucesso Mas acabei não me cuidando Ela engravidou e agora tá me cobrando Disse que o pai não vai aceitar Que vai precisar de mim Não vai ter onde mora Que veio bater aqui Sempre sonhei com o filho Só que não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra me dizer Que iria assumir Desculpa, perdoa O que é que você fez? Nosso filho, nosso bebê, eu te rei Não acredito que você fez Nosso filho, eu te rei Eu não acredito que você fez Nosso filho, eu te rei Calor da paixão A chama do sucesso